Gente, hoje eu tenho o prazer de apresentar pra vocês um novo conceito de salão aqui em Porto Alegre. As gaúchas, assim, estão ganhando um verdadeiro presente. Eu estou com a Daia, que é proprietária do Daia, aqui na 24 de outubro, que é um salão que já existe no interior, não é, Daia? Primeiro, assim, ó, super bem-vindos. Com certeza o Porto Alegre recebe vocês de braços abertos, porque eu acho que é um presente pra nós receber o teu salão. Meu, que diga. Presente pra mim receber vocês aqui no meu salão. Me fala um pouquinho da história de vocês. Há quanto tempo existe o Daia? Vocês têm uma linha de produtos próprios também? Sim, é. Então, o Daia é um salão que nasceu na Serra Gaúcha, dentro do Gonçalves, há nove anos atrás. Eu sou natural da região sul, lá de Rio Grande, né? Aí eu quis retornar pra minha cidade. Aí eu abri o meu segundo salão em Rio Grande. E foram sendo muito procuradas. Na época, era uma das únicas mulheres da região lá que fazia mestre-papel. Graças a Deus, foi super bem-recebida também de golpe na minha cidade e na região. E foi enchendo as agendas, de uma tal maneira, e a equipe crescendo e se expandindo. Claro. E teu esposo me disse que vocês chegam a atender por mês mais de 14 mil pessoas. É, em média de 14 mil pessoas, já totalizando todos os salões, né? E Rio Grande, Pelotas, agora Porto Alegre. Que bacana, não é? E agora vocês se instalaram aqui nesse espaço super nobre aqui em Porto Alegre, que é um espaço assim, ó, que todo mundo passa em Porto Alegre. Quem mora em vários locais de Porto Alegre passa por aqui, não é? Que é 24 de outubro. É, na verdade, quando a gente estava procurando o ponto para estabelecer o salão em Porto Alegre, foram várias visitas, né? Claro. Mas quando eu coloquei o pé nesse prédio aqui, eu olhei assim e falei, é aqui. Gente, o salão é lindo e ele tem, assim, uma característica muito especial. Que ele é um salão para receber toda a família, não é? Essa é a parte legal. Todos os nossos salões é conceito família, tá? Todos tem um cantinho para os filhos, o cantinho para o papai e o espaço para as mães. Esse aqui foi, na verdade, o que eu capuchei mais, assim, porque eu tinha espaço para fazer tudo o que eu sempre quis, principalmente na área infantil, porque eu, como mãe, eu sempre sentia falta de um espaço para deixar meus filhos na época, quando eu não tinha salão. É super importante. Exatamente. E eu já morei em outros lugares, não tinha o que deixar. E aí, não tinha o que fazer. E eu falei assim, não, o dia que eu tiver o meu salão, vai ter um espaço, principalmente o Kids, para deixar as crianças. E é lindo. Não, gente, olhem que programa legal para fazer no sábado. Toda a família vir se arrumada. Toda a família vir se arrumada. Não é? Me diz uma coisa, Daya. Vocês trabalham com produtos próprios, não é? De fabricação própria. Sim. Surgiu essa necessidade, né? De ter um produto próprio. Quando tu é profissional, que tu trabalha com um produto há muito tempo, se eles trocam uma química, tu nota. Com certeza. Então, eu não podia ter essa constância, né? Eu tinha que dar certeza para a minha cliente do resultado. E aí, começou a surgir essa vontade de ter a marca própria, produto próprio, do jeitinho, que vai abrir de uma tal maneira, que vai tratar de uma maneira, que vai ter o teu cheiro. Então, foi tudo escolhido por mim e pelo meu esposo, né? Que é meu sócio. E hoje, temos uma linha completa, desde coloração... E que as pessoas podem adquirir também, não é? Exatamente. Está sendo já... Até outros salões, se quiserem. E o que isso, gente, o fato de ter um produto de marca própria, também faz com que os preços sejam mais atrativos, não é? São mais acessíveis, não é, Daya? Exatamente. Então, tem a linha completa, desde progressiva, descoloração, que outros salões também possam consumir, experimentar, pedir uma visita. Eu posso falar o nome da marca? Claro. É a Múltiplos Cosmetics. Gente, assim, a gente está muito feliz de poder apresentar para vocês essa proposta. Vocês sabem que, aqui no Feminíssima, nós somos muito criteriosos na hora de colocar os nossos parceiros, porque eles têm que atender aquilo que a gente acha que os nossos telespectadores estão procurando. E a Daya atende 100% em cheio, porque o espaço é lindo, os profissionais são extremamente qualificados, não é, Daya? Esse é o cuidado que vocês têm. E tu, como profissional, tu sabe o que tu quer do profissional, Loura? Exatamente. Eu sou cabeleireira, né, para quem não me conhece, e todos os profissionais que estão trabalhando conosco, foram escolhidos a dedo. A gente tem um profissional trabalhando aqui, nesse salão, que fazia o cabelo da Ana Ritma, por exemplo, em São Paulo. Sim, não foi dizer mais nada. A gente vai mostrar toda semana para vocês alguma coisa diferente, mostrar profissionais, mostrar serviço e mostrar produto também. Mas não esperem até o próximo programa e venham conhecer essa proposta nova de salão aqui em Porto Alegre, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E super bem-vindos, viu? Entrem com o pé direito. Serão muito bem-vindos também. Tchau, tchau.